Bom, diante dessa situação, aqui de Três Lagoas, de Campo Grande, por exemplo, também que daqui a pouco a gente vai conversar com eles ao vivo para saber a situação por lá, Paranaíba, essa correria danada das pessoas pela busca de combustível, nós também conversamos com Edson Lazzarotto, diretor do Sindipetro, aqui do Mato Grosso do Sul, que falou sobre a situação do Estado em relação ao abastecimento de combustíveis nos postos do Estado. Vamos ver. Paralisações que estão ocorrendo em todo o Brasil, nas principais rodovias, até o presente momento não afetaram as rodovias do nosso Estado. Temos informações e podemos dizer que não existe falta de combustível em nenhuma cidade de Mato Grosso do Sul e também nas distribuidoras. Portanto, acreditamos que tudo volte à normalidade a partir de amanhã.